Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero estar explicando como fazer para ver as chaves PIX cadastradas na conta do Bradesco. Às vezes você não sabe qual chave tem no Bradesco ou se tem alguma chave cadastrada na conta do Bradesco. Então para você conferir as suas chaves PIX no Bradesco, o que você vai fazer? Você vai acessar o aplicativo do Bradesco. Vou entrar aqui na minha conta do Bradesco, no app, estou no celular. Ok, entrei aqui na minha conta do Bradesco, está aqui o aplicativo, a página inicial e para mim conferir se tem chave PIX ou qual é a chave PIX cadastrada que tem aqui na conta, aqui na página inicial tem a opção PIX, eu vou clicar aqui em PIX e aí vai estar abrindo essa página aqui, eu vou descer um pouco aqui, vou rolar para baixo, vou selecionar essa opção aqui, minhas chaves, clica aqui em minhas chaves e aí vai aparecer as chaves cadastradas aqui no app na conta do Bradesco. Caso você queira excluir a chave PIX cadastrada, o que você vai fazer? Tu clica sobre a chave e aí tem a opção aqui, excluir chave, basta você clicar em excluir chave e confirma a exclusão aqui, excluir chave. E assim você confere aí as chaves PIX cadastradas na sua conta do Bradesco. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado, se ajudou deixa um gostei, isso é muito importante, ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Fui!